Olá pessoal, estou aqui agora. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse dia. Eu sou o pastor Christian, trabalho aqui na Igreja de Deus Epis da Liberdade. Estou aproximadamente um ano aqui em Marechal e é uma grande alegria poder compartilhar uma palavra com você a respeito dessa semana tão importante, semana que nós como cristãos marcamos como a semana da Páscoa. É um momento todo especial, com certeza uma das datas mais importantes do calendário cristão e é uma alegria muito grande poder falar com vocês acerca da Páscoa. Eu quero sugerir nesse dia um tema um pouquinho diferenciado talvez do que a gente está acostumado a falar quando se fala sobre Páscoa. A gente vê que a Páscoa com certeza e o sacrifício de Jesus, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela mudou o mundo. Mas eu gostaria de examinar com você nesse dia e a gente tentar entender juntos o que isso transformou na nossa humanidade, o que mudou. Afinal de contas, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou e é isso que nós celebramos na Páscoa. E a minha pergunta é, o que mudou? Afinal de contas, o que mudou com o sacrifício de Jesus? Eu quero sugerir para você alguns pontos que eu creio que são fundamentais para a gente entender essa pergunta, o que mudou. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu vejo que a Páscoa, ela significa uma das mudanças que Jesus trouxe através da sua ressurreição, morte e ressurreição. Ele morre e sela na sua ressurreição as suas promessas e também os seus princípios. É a forma como a gente trata os nossos julgamentos. A Bíblia vai falar, em Mateus 7, 1 a 2, não julguem para não serem julgados. É muito interessante isso, porque esse texto, quem fala, é o próprio Senhor Jesus Cristo no famoso Sermão da Montanha. Não julguem para não serem julgados. Eu queria só a tua atenção neste ponto, porque uma das pessoas que mais poderiam fazer julgamentos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que não cometeu erros, não cometeu pecados, ele sim poderia julgar e ele sim poderia vir a nós e falar, olha, você está condenado, você não tem lugar no meu reino. Mas ele vai dizer que ele não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Em João 12, 46. Jesus mesmo afirma que ele não veio simplesmente para julgar o mundo, ele veio para salvá-lo. Então, quando a gente fala sobre uma mensagem de Páscoa, e a gente entra nessa questão do julgamento, uma das coisas, um dos parâmetros que Jesus mudou na sociedade, é que nós não seremos julgados por ele neste momento, nós receberemos a graça. Páscoa significa receber a graça, o dom gratuito de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando nós vemos o que Jesus mudou com a história da Páscoa, nós vemos a graça derramada. Então, não se julgue a si mesmo, não julgue aos outros e simplesmente viva a ação graciosa de Jesus sobre a sua vida. Páscoa é isso, é relembrar que nós não fomos feitos para julgar, não fomos feitos para condenar, assim como Jesus Cristo não veio simplesmente para nos condenar, mas para nos derramar graça e graça sobre graça. Mas o que mais mudou? O que mudou na sua vida? O que mudou na minha vida com a história da Páscoa, com a história do Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer que o que mudou também é a nossa forma de perdoar, a nossa forma de perdoar. Tem um texto que eu gosto muito, quando Pedro chega para Jesus e ele fala assim, então aproximou-se de Jesus Pedro e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. A minha pergunta no dia de hoje é, quantas vezes você precisa perdoar aquela pessoa que te ofendeu? Ou melhor ainda, quantas vezes você precisa ser perdoado quando você ofende outra pessoa? E é interessante que eles não colocam números exatos, né? O Pedro, ele fala para Jesus, até sete vezes, considerando que sete vezes é bastante. Talvez você já perdoou uma pessoa sete vezes e você ficou cansado de tanto perdoar essa pessoa. Aí Jesus, com a sua graça, essa graça que nós celebramos na Páscoa, ele fala até sete vezes não, mas até setenta vezes sete. Ou seja, o número sete, que é o número da perfeição, multiplicado por ele mesmo várias vezes, vai dar um número que aqui Jesus quer dizer, você deve perdoar quantas vezes for necessário. É infinito, porque a graça se derrama na Páscoa. Eu estou mudando o sistema. Eu não quero que vocês guardem rancor, eu não quero que vocês fiquem chateados, eu não quero que vocês fiquem magoados para sempre com a pessoa que te ofendeu, eu quero que vocês perdoem infinitamente. Páscoa significa perdão. Páscoa significa que nós não ficamos simplesmente magoados para sempre com pessoas que estão à nossa volta. Páscoa significa que nós devemos perdoar, assim como nós também fomos perdoados por Jesus. Quando nós não perdoamos as pessoas que estão à nossa volta, nós estamos anulando a graça de Deus sobre a nossa vida, porque Ele nos perdoou mesmo nós não merecendo. E nós devemos perdoar mesmo que outra pessoa não mereça. O que mais Jesus Cristo mudou com a Páscoa? O que Ele mudou na nossa vida? Jesus Cristo mudou a forma de amar. Mudou a forma de amar e de ser amado. João 3,16 vai dizer aquele texto que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mudou a forma de amar. Ele não simplesmente te ama te dando um pacote de chocolate, como os namorados fazem. Ele não te ama mandando um buquê de flores. Ele não demonstra o Seu amor dessa maneira, mas Ele demonstra o Seu amor por você morrendo. Morrendo numa cruz e se sacrificando por você. Jesus Cristo mudou a forma de amar. Ele se doou até o último extremo que uma pessoa pode amar, dando a sua própria vida. E Ele fala que um novo mandamento Ele tem para nós. Que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou em João 13. Que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou, a fim de dar a nossa vida por aquelas pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que nós devemos amar, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou. E o que mais mudou? Eu quero encerrar este momento dizendo o que mais mudou. E o ponto final é a nossa salvação. Tem um texto de Mateus capítulo 4, versículo 16, que diz assim, O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é o Senhor Jesus Cristo. Essa luz é celebrada agora na Páscoa com a sua morte. E o momento que nós lembramos na sexta-feira santo. O momento de tristeza, o momento de dor. Onde o Senhor Jesus Cristo se entrega por nós. Mas logo depois tem o momento de festa. Porque a ressurreição é vida. É momento de celebrar. É momento de celebrar a nossa salvação. Eu quero fazer um convite para você. Você que talvez ainda não conheça este Deus. Você é convidado, é convidada a celebrar a salvação através de Jesus Cristo. Utilize a Páscoa para celebrar a salvação. Jesus Cristo morreu por mim. Mas afinal, o que mudou? Mudou que agora, aqueles que estão em trevas, têm uma grande luz. Uma luz para celebrar. Uma luz para se abraçar com ela. Uma luz para viver daqui para frente, abençoados e salvos pela graça de Jesus. Meu desejo é que você seja abençoado por essa palavra. Aonde você estiver e onde você escutar. Como eu falei, sou pastor Cristian, na Igreja de Deus, Ecos da Liberdade. Eu convido você a nos conhecer através do nosso site, ecosdaliberdade.com.br. Nossos cultos todos os domingos, agora no período de pandemia, às 19 horas. Você está bem-vindo. De acordo com as regras, você é bem-vindo ao nosso culto. Que Deus te abençoe. E que essa palavra, Páscoa, o que mudou? Mudou tudo na nossa vida. Que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. É o meu desejo, em nome de Jesus. Está afim de investir o seu dinheiro? Então venha para a Integrity. É onde se pratica a negociação ganha-ganha. Onde o melhor negócio acontece quando todos ganham. Compradores e vendedores. Na Integrity, você encontra casas e sobrados novos e usados, lotes, áreas urbanas e industriais, chácaras em toda a região. Venha fazer a melhor negociação! A Integrity está localizada na rua Minas Gerais 860, bem nos centros de Marechal Rondon. Acesse integritimóveis.com.br ou ligue 45998224928. Integrity, fazer é preciso!